Aí a gente não pôde ir pro show, né, porque era do diabo, né, o Ozzy Osgo, ele tava lá e parava toda aquela porrada do capeta lá, acabou tendo a ver pela televisão, e o nosso tio, filho da puta, ficava botando o canal, botando na novela. Aí, porra, a gente tentando ver o Ozzy, né, o Incidice, ele botava na novela. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combo aqui, um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas a gente achou legal. É uma versão do Incidice que a gente fez, Cavalera, a versão Cavalera do Incidice pra vocês. Cavalera do Incidice! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL